Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão Pai, então, pra que viver uma condição e com as dores do Seu coração Se Tua presença acrescenta alegria, Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se Tua presença acrescenta alegria, Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Quero entrar Muitos anjos canta aos santos Quero entrar Muitos anjos cantam os santos Muitos anjos cantam os santos Se tua presença é santa e sua alegria, tua alegria é minha força, tua alegria é minha força, tua alegria é minha força. Santo, 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 santo.